Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo. 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 Caralho, velho Cheguei no último Ah, meu Deus Pai amado Segue bem-vindo, galera Tá mostrado? O cara Ó Olha lá Neguelei Ah, meu pai do céu, viu? Não, mano Tá de sacanagem, cara Vai prosquim dos infernos Sai da frente, você O cara fica atrapalhando o caminho Sai daí Briga com o garoto Mortal combate Olha aí, galera Chupa Mandei lá pra lua Ah, meu pai do céu, gente Joguinho aqui Tá ouço, velho Olha isso Ah, vai ser fofo Mano, nem relando bagulho, cara Ah, não Olha aí Desliga esse computador Agora Sabe, meu Deus Eu vou avançar que nem um louco Ah, meu pai amado Ô, mamãe Eu tô tentando Tá tentando Desacalmar Aqui, Joguinho Ah, meu pai, viu? Cara, que raiva, velho Que raiva, mano Sai da frente, galera Pelo amor de Deus Sai da frente, pô Olha isso Eu nem relo Você morreu Cara, eu não vou sair daqui hoje É isso Olha isso Caramba, velho Bom isso, hein Ah Bacaria Para de empurrar, amor Eu tive uma ideia Vai, quick Assim, você vai? Não tá não Ó, pede pra encher, hein Toda vez que você vai lá, vem vazio Uhum Ah, não Galera, tô Opa Errou Ah, desgrama Vai, 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 quick Ah, por que que eu não relei? Geraldo, beleza? Meu Deus do céu Eu não relei no bagulho Tá me copiando Mano, esse jogo tá me bugado, velho Eu não relei, cara Obrigado pelo impulso Olha, mano Eu não relei, mano Eu não relei no bagulho, velho Ah, não Ah, velho Esse jogo tá de armação com a minha cara Vai, vai Ô, meu pai amado Errado Eu vou sair daqui hoje não Olha isso, cara Vai, eu fui que vai Vai, tem que ser assim Mano, eu não relei no bagulho Como assim, mano? Like, like aí, galera Ajuda aí eu ver que eu falei Pelo menos com o like Sai daí Mano, os caras ficam atrapalhando o caminho, cara Que fecha Que like aí Corno Me pula lá pra cima Ah, mano Os caras ficam subindo a minha cabeça, cara Calma Calma Mas se lasca Já falei, já falei, já falei que eu tô em live Imposta, mano Imposta, cara Volta, fica aqui Pula bonito isso, garoto Ei Não Cara, não pode relar a cuequinha ali, bicho Sai da feita Olha só, mano Miserável Mano, eu não vou sair daqui hoje É sério É sério Fica um corno ali Fica pulando Em vez de ele sair da frente Ele fica pulando Filha da fruta Meu Deus O que, mano? Galera Onde eu ia ler? Onde eu ia ler? Onde eu ia ler ali? Onde? Onde eu ia ler? Olha lá Ah, vai se lascar, joguinho Olha o filha da fruta Fica bem-vindo, JVzinho Tá me trollando mesmo Sai da frente Meu Deus do céu O cara fica atrapalhando Errou Cara, onde eu ia ler ali, mano? Ah, meu Deus do céu, velho Sai da frente, azul Te acho bonitão Porque consegue passar, né? Mas não sai Sai do caminho Te acho bonitão Porque é o zika que passa Ah, vai se lascar Os caras ficam parados No meio do caminho Eu preciso passar Os caras ficam parados No meio do caminho Não deixa a gente passar Deus do céu Deixa, mãe Deixa Deixa, mãe Porque você tá num dia de fúria Deixa De fúria no motivo, tá? Não é... Bravo, você não jogou Eu não vou passar isso aqui Não vou Não pode relar nada, mano Que que... Meu Deus do céu, cara Eu vou ficar... Olha aí Que corno, mano Onde eu vou passar Se os caras ficam atrapalhando Mano do céu Que raiva, velho Ai, meu Deus do céu, velho Sai da frente, azul Burro O cara fica no meio do caminho Esse corno Eles ficam no meio do caminho Não dá pra enxar, beleza? Não dá pra passar, mano Ah, velho Eu tô com a mão doendo já, mano Sai daí, azul Billy, fila da fruta Mano, eu não vou passar mais Não vou Outro sou eu Pelo menos, Zé Game Não tem que eu passar Eu não vou passar daqui hoje Olha que eu não passo Sai da frente Cara, não dá pra... Errou Eu não vou passar isso aqui hoje, mano Agora vai Ah, vai se... Para aqui Raiva, mano Vontade de xingar Vocês não tem ideia Quanto dá vontade de xingar Esse joguinho Eu morri Mano, aqui Morri Tá merda, viu Mano, os caras ficam No meio do caminho, cara Sai da frente, caramba Eu não vou passar aqui, velho Não, eu... Cara, eu não tô relando nada, mano Eu não vou passar aqui Na frente Ah, vai prosquita Cara, não acaba a gente, não Tô brincando, galera Agora eu vou jogar sério Eu tô jogando sério Eu não tô conseguindo passar, cara Cara, como assim Eu não consigo passar, mano Por que eu não consigo passar, não? Tá com máquina Porcaria, cara Mano Vai, vai, vai Olha lá Eita, nós Errou Poxa, mano Que que é isso, cara Mano Não pode dar um peido, velho Olha isso Bora Tá me atrapalhando Caramba, tá me atrapalhando Por que os outros conseguirem? Por que os outros conseguirem? Você não consegue, você é melhor que eles Ô, mano, essa menina enche o saco Sai daqui, essa menina também Cara do céu, velho Mas o que que eu releio lá, mano? Me conta o que que eu releio Ah, vai pros... O que eu releio? Eu não tô... Tá me trolando, hein Tá me trolando essa porcaria É o cara de hack, mano É porque o azul fica atrapalhando Sai do caminho Azul, fila da mãe Sai do caminho Ah, vai se lascar, mano Cara, eu tô certinho, mano Um, dois, três Vai, filhão Vai, caralho Um, dois, três Que porra, carinha Cê não fica Galera, vai que aí se inscreve no canal Tô estressado Ah, no final Quick, no final Não, não Ah, mano Vai pro fim do inverno, velho A vontade é de rir A vontade é de chorar, cara Que porcaria, mano Mano, eu não relo no bagulho, cara Ah, mano Eu não tô relo no bagulho Mano, olha lá, mano Tá trolando esse jogo, hein, velho Para de empurrar, caralho Para de empurrar, caralho Olha isso, mano O cara me empurra Desistir é pros fracos Eu não vou desistir Vou conseguir Tá peraio Olha aí, mano Vamos passar Ai, que corna O miserável é o gênio Olha aí, mano Como eu vou passar Ai, que corna Aham, Miguel Faz isso aí no seu PC Seu Verm Uhul Cara, eu nem tô relando o bagulho, mano Mano, agora eu vou Agora eu liguei o turbo aqui, velho Agora eu vou passar isso aqui Que nem o Sonic, mano Vai, filhão Sai, caralho Mano do céu, cara Ô, corna Sai da frente, mano Porcaria, cara Que isso, mano Eu vou ficar aqui meia hora Na live Só tentando passar E tu cara Pocando o pato Olha aí, cara Não vai Tem gente que terminou o mapa, mano E atrapalha ainda Respira Pula Pula no caracol, velho Pula certo, ô burro Cara, eu vou ficar aqui Respira, pula Meio Suave Lateral Pula É o grande pulo que cê deu Cê deu o pulo bem no bagulho, mano Mano, eu nem relo no bagulho Vai se lascar, cara Olha aqui Suave da frente Ah, galera Eu nem fechei, não Nem relei Cês viram aí de cima Nem relei, mano Ô, desgrama de um robô, cara Sai da frente, meu Ô, dona Mar Cruzinha Ô, meu Deus Cara, é hoje Hoje É hoje que eu não passo Mano, eu nem relei, cara Cara, olha isso, mano Eu nem tô relando Peraí, vai Mano, tem gente que tá atrapalhando, cara Tem gente que atrapalha, velho Não espera, vem Sai daí, ô, cara Ué, para de empurrar Meu Deus Vai Olha aí Mano, vai se ferrar, cara Eu nem Ô, mano Não tô de chorar, cara Sério, mano Não tô de chorar, mano Na moral, velho Oi Fechei Fechei Para Abaixa o pezinho Tá bom, vamos lá Vamos lá Meu Deus Meu Deus do céu, mano Os quintos dos infernos Como eu vou passar ali? Olha, olha que desgrama Como eu vou passar ali? Olha, olha que desgrama Nossa, galera Três saltos finais No final, mano No final No final, mano Não acredito Para de empurrar O robô do cacai No final, mano No final, mano Tchau, tchau. Mas eu não acredito nisso, mano. Mas eu não acredito nisso, cara. Não acredito nisso, mano, na moral. Não acredito, mano, não acredito. Que pariu, velho, que raiva. Que raiva, vou pegar uma bala, agora vou chupar. Que raiva, vou pegar uma bala, agora vou pegar uma bala. Que raiva, vai pegar uma bala. Que raiva, vai pegar uma bala. Que raiva, vai pegar uma bala. E aí, Matheus, beleza? Cara, o esporte passa na facilidade, cara, aqui. Ô, desgrava. Cara, passa na facilidade, mano, eu tô aqui ainda. Por quê? Vou passar. Ah, mas eu vou, cheguei lá pra passar, eu vou passar esse caraco. Ô, mano. Olha só, cara. Sai da frente, robô do caralho. Tá aí, no meio do caminho. Desgraça. Cara, é hoje, mano, meu braço... Ô, inferno de um robô. Olha isso, mano. Mano, nem ela no bagulho. Vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, mano. Mano, eu nem ela no bagulho, vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, mano. Ó, tá todo mundo lá, todo mundo esperando e eu só me ferrando. Certo, fico. Ô, foto, fica parado lá, weck. Tá me atrapalhando aqui, ó. Ih, ih, ih. Ah, vai se fé, mano Tá doendo meu braço, mano Tá doendo minha perna, minha mão Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda E daí, louco, pelo amor de Deus, cara Sai da frente, mano Tá no pior lugar, mano Pula, quick Pula que nem homem, quick Cara, eu nem enrelo, mano Sai da frente, por favor, desse canto Olha que robô da desgrava Meu Deus Obrigado Cara, eu não vou passar hoje daqui, não E aí, Ana, beleza? Que porcaria Fica no meio do caminho Que corno Cara, eu vou ficar aqui Um, dois, três Papilhão Que porcaria, mano Que porcaria, mano O sonho, mano Que raiva, mano Eu модo plan Bom... E aí Sou Glória a Deus Exclamação Glória Mano, que raiva, mano Os cara não deixam nem Glória O cara não vai pra cá Caramba, velho Que raiva, mano Glória Adeus Glória a Deus Glória Adeus Sai da frente, morrugo, velho Fica atrapalhando, cara Que corno, mano Caramba, velho Sai do caminho Pelo amor de Deus, cara Ele é tudo desesperado Amor Olha o cara de rádio ali, mano Perros Leque, leque Oe 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 Opa, esporto! Eu vou cair! Oh, meu Deus! Caramba, lá no fim, mano! Tem! Amanhã é sorteio! É tudo certo! Nossa, eu nem... Nem... Pera aí, galera! Deixa eu agendar a live lá, pô! Meu Deus do céu! Eu nem agendei a live! Meu Deus, cara! Like, like, like aí, galerinha! Galera, quem chegou agora, manda coraçãozinho aí que eu vou estar dando salve! Seja bem-vindo, pequena! Beleza? Like, like aí! E aí, Miguel, beleza? Salve, Billy! Salve, Gugu! Beleza? E aí, Karina, tudo bem? Eu não sei a Nintendo e Gara, beleza, maninho? Galera, que vai chegando se inscreve no canal que não é inscrito, Eduardo Júnior, beleza, meu querido? Meu querido, beleza? Galera, vai chegando se inscreve no canal que não é inscrito, like, 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 meu porro! E aí, Eduardo Júnior, beleza? E aí, Eduardo, beleza? E aí, Miguel, beleza, Miguel? Eita, péssima! E aí, Fernanda, beleza? E aí, Fernanda, beleza? E aí, Fernanda, beleza? Oh, bosta! E aí, Coquizinho, beleza, mano? E morreu! E aí, poxa! Tchau, tchau. 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 Meu Deus, meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Agora, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Opa! Opa! Agora eu vou surfar no bagunho! Ajuda o maluco que tá doente! Que desgrama, velho! Vai da frente! Boa! Moleque! Boa! Ae, garoto! Oh, garoto! Irão bem! Vai! Vai, vai, vai! Ah, não! Calificando pro final! Ah, não! Ah, que legal! Uhul! 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 Que isso que ninguém é? Não! E aí? Qual vai ser? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, que desgrama, velho! Que desgrama, cara! Ah, não! Ah, que burro! Dá zero pra ele! Não é possível, mano! Não é possível, mano! Ah! Ah, pelo amor de Deus, cara! Oh, deixa eu ganhar uma! Deixa eu ganhar uma, velho! Deixa eu ganhar uma, velho! O que que é ganhar uma, mano? Ah, não! O cara ganhou de novo! De novo o cara ganhou, mano! Mestre tá aí, Natura vira! Ih, cara! O Toninho ganhou! Olha só o Toninho! A musiquinha! Toninho ganhou de novo! Que isso, Toninho! Vamos sair pra ver a propaganda! Graças a Deus que não é de música! Vamos ver se o grupo é mais branco! Vamos lá pro grupo! Entra aí, grupo! Galera, eu só vou dar aquela mijada! Vai entrando rapidinho enquanto eu vou mijar rapidão! Vai entrando! O codiguinho é 53083! Bora bater 160 likes! Louca tá, Jéssica! Vai entrar aí! Jéssica! 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 Ele morreu! Ele cagou! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Olha o cara! Cagão! Cagão! Inscreve! Tocam eu! Vá! 吗 Veja! Vá! 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 Flá! Voltei! Volta duas pessoas! Voltei! Fui daquela bichada que é brinchada no meio! Caramba, eu tô ficando assado já! Tá ardendo tudo, tchau! Olha como é que quer me acabar! Boa! Hora do show, ixi! Opa, opa, opa! Não! Ui, quase que eu caí! Não! Ah, vai pros quinto dos infernos! Ah, mano! Que desgama, velho! Eu não consigo passar lá! O cara consegue ter asa pra voar, mano! E eu não voo também junto! A minha moto! Fiorno! Fiorno! Olha o Skid Game Play pra mais uma jogatina! O Skid Game Play na área pra mais uma jogatina! Ha! Ski Game Play na área pra mais uma jogatina! Hoje vamos jogar um free-fryerzinho de leves Esqueguei me prende na área pra mais uma jogatina Que isso, novinho? Que isso, pai? Esqueguei me prende na área pra mais uma jogatina Que isso? Ai, eu dei um empurrado nele Caracoles Ah não, os caras vão conseguir, mano Vai pros quintos das mães Lá no buraco Sabe onde é o Polo Norte? Vai lá pro Polo Norte Mas bem no fim do Polo Norte Bem no fim de tudo, cara Lá no fim é onde tem menos 380 graus Que congela Só de você peidar, congela o seu vapor do pé Que inferno, mano Produção, pega um pouquinho de água pra eu Falando em Polo Norte, veio a desraça desse mapa de gelo A Pamela Vamos, Pamela Vai, 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 vai Vamos, Pamela Tchau, Pam Opa Olha o Ski ali Vamos ver o Ski Ah, Ski Ski Ski, cadê o Ski? Ski, cadê você? Não, Ski Ah, o Ski já foi lá Eu sou o Batman Olha o Batman, mano Passou em todo mundo Ah, não, mano De novo essa do palhaço Ah, não, mano De novo isso, cara De novo Pula Oh, meu Deus do céu Vira a câmera pra cá não Anda Ai, que burro Dá zero pra ele Vai, 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 vai Ah, mano De novo, cara Eu não tenho uma sorte Olha aí Perdi de novo, galera Vamos ver o Cauê Vamos ver o Cauê Vai, 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 vai Cuia Eu não consigo ganhar uma, cara Eu não passo uma Segue bem-vindo de volta, Carol Eu jogando lá em com as pessoas Eleitora própria E eu jogando com o Quick Club Meu Deus, sou ruim mesmo Galera que vai chegando Se inscreve no canal que não é inscrito Ô, Bob Eu tô aqui Para, pode parar Bateu 32, galera Segue bem-vindo o Wilson Tudo bem? Batalhaço Batilalhaço O Bob tá cagando Estão cagando ainda Foi tempo Mas estão prontos Volta três Quatro likezinhos Pra bater 150 Bateu 32 aqui Perdi por causa da produção aqui Falando as coisas pra mim Olha lá Ah, mano Eu não vou sair dessa fase nunca Vai, vai, vai Vai, vai Que desgrama, velho Que desgrama Ah, não Pro Ah, não Ah, vai conseguir lá Não, vai pros quitos dos infernos Vai, galera Todo mundo fica parado aí Enquanto eu vou sozinho Bo, 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 bo Bo, bo, bo Beleza Que desgrama Ah, vai se lascar Calma Vai tomar no meio daquele lugar Meu Deus do céu, cara Cara, é pra zedar O fiofó do galo Agora é do galo Não é do frango É do galo Rapaz, me dá uma Ô, Brana, me dá uma E aí me cotou Eu estou sentindo Uma treta Que que é isso, cara Que que é isso, mano Ô, louco Mas, galera Todo mundo fica parado aí Enquanto eu vou sozinho Bo, 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 bo Bo, bo, bo Bo, bo, bo Beleza Que desgrama Ah, vai se lascar, mano Vai tomar no meio daquele lugar Meu Deus do céu, cara Cara, é pra zedar Cara, é pra zedar O fiofó Do galo Agora é do galo Não é do frango É do galo Rapaz, me dá uma Ô, Brana, me dá uma E aí me cotou Me cotou, sen Eu estou sentindo uma treta Que que é isso, cara Que que é isso, mano Ô, louco Galera, pelo amor de Deus Uma fase boa pra mim Olha, pode ser qualquer uma Mas menos a do gelo Essa do gelo é pra zedar O fiofó do frango Poderia ter que escolher aqui Bora bater 140 likes Melhorou 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 Essa fase aqui é GG, cara Essa fase aqui O Kui-Kui-Kui vai acertar de boa Bora comigo Bora comigo Bora comigo Bora lá Vai, vai, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Que desgrama, velho Vai, vai, vai Vai, meu filho de Deus Olha isso Vai, vai, vai Isso, isso, isso Ainda tem chance Ainda tem chance Ai, roscau o cabelo Ainda tem chance Ainda tem chance Porque games tem chance Olha Vai, vai, vai A eliminado da minha chegada Ah, mano Vou inimigo Você vai ver como eu vou conseguir Esse troféu agora Vou ganhar todos os boots Do vácuo Ah, vai tomar no meio Do seu nariz, Kui Pelo amor de Deus, cara Cara, mano Que raiva Sacar o papel higiênico Oi, dá bem que eu não fui Olha que fase do diabo é essa, mano Pelo amor de Deus, mano Olha, olha, olha 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 o mutano, mano Olha, olha Olha Que fase horrível é essa, mano Só existe essa fase no jogo Não é possível, cara Não tem outra fase, não, Jô Você só tem essa Só tem essa fase no jogo Não tem outra Olha que fase chata é essa, hein Cara Não tem outra Não tem outra fase Só tem essa Olha o joguinho O joguinho bugado do Cacaio Muda a fase Tem umas 300 fases Só fica colocando essa merda do gelo Lerinha, falta 4 likes pra 140 Aí, ó, essa fase aí, ó Poderia ter ganhado Eu jogo bem nessa fase Eu jogo bem, nunca vou ao Taylor Vou ver o Taylor jogar Perdi por causa da produção aqui Falando as coisas pra mim Olha lá Ah, mano Ah, mano Eu não vou sair dessa fase nunca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que desgrama, velho Que desgrama Ah, não Ah, não Ah, vai conseguir ir lá Não, vai pros quito dos infernos Vai, galera Todo mundo fica parado aí Enquanto eu for sozinho Bo, 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 bo Bo, bo, bo Beleza Que desgrama Ah, vai se lascar Calma Vai tomar no meio daquele lugar Meu Deus do céu, cara Cara, é pra zedar O fiofó do galo Agora é do galo Não é do frango É do galo Rapaz, me dá uma Ô, Brana, me dá uma E aí me cotou Me cotou Eu estou sentindo uma treta Que que é isso, cara Que que é isso, mano Ô, louco Galera, pelo amor de Deus Uma fase boa pra mim Olha, pode ser qualquer uma Mas menos a do gelo Essa do gelo é pra zedar O fiofó do frango Poderia ter que escolher aqui Bora bater 140 likes Melhorou 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 Essa fase aqui é GG, cara Essa fase aqui O quick game vai acertar de boa Bora comigo Bora comigo Bora comigo Bora comigo Bora lá Vai, vai, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Que desgrama, velho Vai, vai, vai Vai, meu filho de Deus Olha isso Vai, vai, vai Isso, isso, isso Ainda tem chance Ainda tem chance Ai, roscou o cabelo Ainda tem chance Ainda tem chance Quick game tem chance Olha Vai, vai, vai Vai, eliminado A gente chegada Ah, mano Vou inimigo Você vai ver como eu vou conseguir Esse troféu agora Vou ganhar todos os boots Do vai Ah, vai tomar no meio Do seu nariz, quick Pelo amor de Deus, cara Cara, mano Que raiva Sacou o popergênio Oi, ainda bem que eu não fui Olha que fase do diabo é essa, mano Pelo amor de Deus, mano Olha, olha, olha 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 o mutano, mano Olha, olha Olha Que fase horrível é essa, mano Só existe essa fase no jogo Não é possível, cara Não tem outra fase, não, jo Você só tem essa Só tem essa fase no jogo Não tem outra Ô, que fase chata é essa, hein Cara Não tem outra Não tem outra fase Só tem essa Ô, joguinho Ô, joguinho bugado Do cacai Muda a fase Tem umas 300 fases Só fica colocando essa merda Do gelo Lerinha, faça 4 likes Pra 140 Aí, ó Essa fase aí, ó Poderia ter ganhado Eu jogo bem nessa fase Eu jogo bem Nunca vou ao Taylor Vou ver o Taylor jogar Perdi por causa da produção Aqui, falando as coisas Pra mim Olha lá Ah, mano Eu não vou sair dessa fase Nunca Vai, vai, vai Vai, vai Que desgrama, velho Que desgrama Ah, não Pro Ah, não Ah, vai conseguir lá Não Vai conseguir Isso dos infernos Vai, galera Todo mundo fica parado aí Enquanto eu vou sozinho Bo, 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 bo Bo, bo, bo Beleza Que desgrama Ah, vai se lascar Calma Vai tomar no meio Daquele lugar Meu Deus do céu, cara Cara, é pra zedar O fiofó do galo Agora é do galo Não é do frango É do galo Rapaz, me dá uma Ô, Brana, me dá uma E aí me cotou Me cotou Eu estou sentindo Uma treta Que que é isso, cara Que que é isso, mano Ô, louco Galera, pelo amor de Deus Uma fase boa pra mim Olha, pode ser qualquer uma Mas menos a do gelo Essa do gelo é pra zedar O fiofó do frango Poderia ter que escolher aqui Bora bater 140 likes Melhorou 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 Essa fase aqui é GG, cara Essa fase aqui O quick game vai acertar de boa Bora comigo Bora comigo Bora comigo Bora comigo Bora lá Vai, vai, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Que desgrama, velho Vai, vai, vai Vai, meu filho de Deus Olha isso Vai, vai, vai Isso, isso, isso Ainda tem chance Ainda tem chance Vai enroscar o cabelo Ainda tem chance Ainda tem chance Quick game tem chance Olha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, eliminado A gente chegada Ah, mano Vou inimigo Você vai ver Como eu vou conseguir Esse troféu agora Vou ganhar Todos os botes Do bagulho Ah, vai tomar No meio do seu nariz Quick Pelo amor de Deus Cara Cara, mano Que raiva Tocou o pôpergênio Oi, ainda bem Que eu não fui Olha que fase Do diabo é essa, mano Pelo amor de Deus, mano Olha, olha 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 o mutano, mano Olha, olha Olha Que fase horrível É essa, mano Só existe essa fase No jogo Não é possível, cara Não tem outra fase, não Jô Você só tem essa Só tem essa fase No jogo Não tem outra Olha que fase Chata é essa, hein Cara Não tem outra Não tem outra fase Só tem essa O joguinho O joguinho bugado Do cacaio Muda a fase Tem umas Trezentas fases Só fica colocando Essa merda do gelo Lênia, falta quatro likes Pra cento e quarenta Aí, ó Essa fase aí, ó Poderia ter ganhado Eu jogo bem nessa fase Eu jogo bem Nunca vou ao Taylor Vou ver o Taylor jogar Uma fase diferente Uma fase boa Uma fase que o Quick gosta Mas o Quick tem a chance De ser azarado Pra ir cair Qual fase nele Qual fase? Ah, melhorou Essa aí, melhorou Essa é O inferno dessa parte É ruim Mas melhorou Vou com a galera É GG aqui, cara Ixi, bugado pra caramba Vou ter que fechar Esse joguinho E abrir de novo Depois Ô, louco Já tô lá na frente A bem que eu já saí na frente Ih, bugou Deixa eu fechar E abrir de novo Esse joguinho Tá bugando pra mim, velho Deixa os caras lá Tá se matando Que aí vocês entram rapidinho Que não conseguiu entrar Tá ligado? Bora aqui, ó Já vou criar a sala rapidinho Ó Cara, tá tudo na lindica 30, 140 Entra aí, galera 30, 140, mano 30, 140 30, 140 Entra aí, né, cara Tá suando Tô suando pra cacai 30, 140, mano 30, 140 30, 140 Ó, só o Google entrou Monark Entrou, Gabriel Olha, galera Tudo entrando Tudo bagulho louco Internet Beleza Tudo aqui juntinho Com os caras Partiu Tenha bem-vindo, Gustavo Vai, meu filho Levanta Tá morrendo, cara Ui, é quase GG GG Gold Gamer GG GG, cara Aqui é GG, mano GG Pitinho Chora no Rio Fica bem-vindo aí, mano Fica bem-vindo, Dark E aí, K2 K2, fica bem-vindo Futebol Futebol É na Globo Quicker Gamers Nossa, só do amarelo Que time do azul azul Vamos lá Cruzeiro Rebaixado Meu Deus do céu Estão gaysando Vamos Ah, não, mano Eu só vou no time dos fernadores Ui, é lá Ui, é lá Ui, é lá Gol Ah, importamos Globo, a gente liga em você Vai, vai, vai Ui Ui Boa, ganhei a pirada Pirada do globo Globo, 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 globo Vou ficar lá na zaga Empate Não, vai, faz o gol Faz o gol Ah, não, empatou Não Vai, vai, vai Gol Uhul Vamos, vai, vamos virar Vamos virar Ah, não, caiu Ah, não, não cai não, mano Não Não, destravou, destravou Boa, boa, boa Não, 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 vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, entrava de novo Faz o gol Oh, não Vai, 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 vai Ui, é lá Faz o gol, cara Vai, 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 vai Não Uhul Três Quatro Três Dois Um Uhul Quatro Descrama Empatou no final Mano Caralho Futebol é na Globo Quaker Games Uhul Little Marie Uhul Little Marie Uhul Ah, não Essa fase de novo Cara, eu só me lasmo nessa fase Galera, deixa eu ganhar lá, então Vou criar a sala depois, hein Vamos, seu shark Ganhar Galera, deixa eu ganhar aí Um, deixa eu ganhar Uma Ah, porque vocês não deixam ganhar um Um, uma Um Deixa eu ganhar um, cara Galera, e se todo mundo perder? Galera, vamos fazer o seguinte E se todo mundo perder e só eu ganhar O que que acontece? Deixa eu ganhar aí, pão Travou uma coroa Ai, quase que eu caio Uhul Deixa eu ganhar a cor aí Fui que eu não consigo entrar Calma que já já entrou, Samu Consegui, consegui, consegui E aí, Jaciara Salve com a sua amiga Paula Tudo bem com ela? Consegui passar Glória a Deus Mas, galera Deixa eu ganhar a coroa Nossa, mano Essa das bombas aqui é osso, cara Ó o tubarão, o tubarão Ai, caramba Sai, sai, sai Que eu não quero ser eliminado, não, mano Não Ih, quase que eu caí Aí, vem, vem, vem Ó o Leonel Mestre tá jogando ali Bora divertir, Miguelzinho Não fica triste, não Que vídeo aqui com o Chad Eu não quero perder, não, galera Pula aí, galera Deixa eu ganhar essa Pula aí, galera Não empurra, não Não empurra, não, vacilão Uia Cai aí, alguém Quase que eu vou pro saco Ah, cara Eu fui o último a cair, cara No último No último Beleza, Kai Oh, meu Deus do céu Ele é campeão É isso aí, Samuca Legal, tinha melhorado Agora eu tô mal de novo Ixi Oh, vocês repararam Que o jogo parece Promoção do Black Friday Todo mundo empurrando o outro Parece Galera, ó Vou querer daqui a pouquinho A sala Deixa eu ver se eu consigo Equipar meus personagens Sai daí, cara Oh, meu Deus do céu Essa Ué, como sai isso aqui Close Vamos ver Opa Vamos ver o personadinho Que vai gastar Olha, eu sou o xerife Ninguém mexe comigo, não Eu sou o xerife Agora Vamos trocar o xerife Agora Agora eu ganho Agora eu ganho Agora eu quero Todo mundo me respeitando No jogo De novo Vou prender Então eu sou o xerife Eu vou fazer o xerife Smurf Turex Smurf Eu quero ser o xerife Verna Rookie Eu vou ser Smurf E o que é essa? Regame mais, Smurf Tem skin de morcego Galera, dois likezinhos pra 120 Tua Smurf Clica no verde Cadê o do morcego? Olha o Elvis Pleser Olha aí, galera Leonel Messi Olha que da hora do broxinho Olha o porco aqui Whisky É o whisky, gente É o whisky Eu queria acertar a cafeirinha Sei lá como liberar isso Bora lá, bora lá, bora jogar Vou conforme o bagulho anda Ai, desce, desce Vai, vai, sobe, sobe, sobe Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não Pelo amor de Deus, cara Como assim, mano? Ah não, mano Perdi de novo, velho Ah não, velho Que desgrama, cara Emanacense, que bem-vindo Like, like aí Ah não, cara Eu só me lasco, velho Nesse jogo, literalmente Eu me... Cara, eu só perco Torque por mim aí, galerinha Torque por mim aí, galera Vai, vai, vai Eu tenho que ir junto com a... Junto com a rimpa Vamos junto com a rimpa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Tudo que eu já estou Boa, 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 boa Não Ah não, mano Eu estava indo bem, cara Vai, 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 vai Quick Ah não, eliminar de novo Eu estava indo bem Pelo amor de Deus, cara Por que tu faz isso comigo, Jogue? Eu estava indo bem Porque eu caí fora de novo Meu Deus do céu, cara Eu não saio da primeira fase Oh, azar Ai Olho gordo Sai, azar Ai, limita Nossa, deu uma vacuda nessa do gelo, hein Meu Deus Eu não saio da primeira fase, mano Levanta, Neymar E Leandra, tudo bem? Mano, meu personagem foi atrás da linha de chegada Meu Deus Oh, Yuri Vamos ver se o Yuri joga bem Oh, Batman Cadê as estrategas de Batman? Ih, eu só quase que caiu Usa a capa, Batman Oh, Yuri, mano Yuri, tem que enrolar no bagulho Só foi eu falar Ih, Karina, tudo bem? Ih, aqui eu de novo Ih, Karina, tudo bem? Vai, vai, vai Nossa Nossa, as bordoadas no meio do porte Estou ruim, quase Aqui, eu me banana aqui Oh, Pablo Negão Oh, Scorpion Ville conseguiu ainda, cara Caiu não, conseguiu não, caiu Rafael, tenta não comentar no chat Prestar atenção Pra serra, pra entrar A gente já caiu lá embaixo Vem, 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 vem Iui, iui Não! Ah, não Olha os caras lá, velho Já conseguiram tudo Já era Fui eliminado, mano Ah, não De novo Eu não posso da primeira fase, velho Os caras são muito viciados, mano Ah, caí de novo, velho Como assim? Exclamação guisada, hein Pelo amor de Deus Galerinha, ó Falta seis likezinhos pra cem Bora bater, meu povo Futebol, futebol Futebol, soccer Ah, eu queria jogar um foot, mano Vou agora, vou um Otaku 320 Gol do Otaku 320 Ó, o time azul tá forte, hein Ó, ganha limpa no gol Olha, mano Nossa, dois, três a zero Ih, time amarelo te lascando, hein Time amarelo se lascando, hein Ó, de me eliminado como sempre Opa Três a um Corinthians ganhando de três a um Contra o Palmeiras E pode ser outro contra o Palmeiras Olha o Corinthians Olha o gol Uh Exclamação, gol aí, galera Exclamação, gol Olha no laço Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Uia E o Palmeiras atacando com tudo Pode pintar o gol Uia Olha o gol Olha o gol Uia, defendeu lá o Javi que tá no gol Aí, que defenderam todo mundo Olha o gol Olha o gol Aí, Corinthians Boa, Miguel Meu Deus do céu E lá Toma, toma, já já Uia Uia, cara Que é isso, não é melhor Uia, gol Ih, que galoso Não foi que ganhou o gol Sou gringão, sou gringão Vai, time Olha o Palmeiras fazendo o gol Três a dois Não Vai dar empate O time é azul O time é amarelo Palmeiras Vamos que vamos Vou lá ver o bagulho Nossa, quase Quase o time amarelo ganha Vai no gol Vai no gol Vai no gol Rafael, tenta não comentar no chat Presta atenção Pra serra pra entrar A gente já caiu lá embaixo Vem, vem, vem Vem, vem Ah não Olha os caras lá, velho Já conseguiram tudo Já era Fui eliminado, mano Ah não De novo Eu não posso da primeira fase, velho Os caras são muito viciados, mano Ah, caí de novo, velho Como assim? Esclamação guisada, hein Pelo amor de Deus Galerinha, ó Falta seis likezinhos pra cem Bora bater, meu povo Futebol, futebol Futebol, soccer Ah, eu queria jogar um foot, mano Agora vou um Otávio, trezeze e vinte Gol do Otávio, trezeze e vinte Ó, o time azul tá forte, hein Mas ganha limpa no gol, hein Ó, ó, ó Uia, mano Nossa, dois, três a zero Ih, time amarelo te lascando, hein Time amarelo se lascando, hein Ó, de um eliminado como sempre Opa Três a um Corinthians ganhando de três a um Contra o Palmeiras E pode ser outro gol do Palmeiras Uia Olha o Corinthians Olha o gol Uh Exclamação, gol aí, galera Exclamação, gol Olha no laço Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Uia E o Palmeiras atacando com tudo Pode pintar o gol Uia Olha o gol Olha o gol Uia, defendeu lá o Javi que tá no gol Aí, que defenderam todo mundo Olha o gol Olha o gol Aí, Corinthians Boa, Miguel Meu Deus do céu Uia lá Toma, toma, já Uia Uia, cara Que é isso o nome lá Uia, cara Ih, que galoso Não foi que ganhou o gol Sou coringão Sou coringão Vai, Timão O Palmeiras fazendo o gol Três a dois Não Vai dar empate O time azul O time amarelo Palmeiras Vamos que vamos Vou lá ver o bagulho Nossa, quase Quase o time amarelo ganha Vai no gol Vai no gol Vai no gol Essa vaga é minha Que burro Galera, não bateu 90 likes Ah, não, mano Eu não levo sorte nessa fase Essa fase aqui é muito difícil E é Bernardo, beleza? Não, mano Oh, inferno, velho Olha isso Vamos Uia, quase Vai, 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 vai Perdi de novo Foi eliminado, mano De novo E aí, Miguel? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, eliminado Não Seus viciados Muito viciado, velho Falou essa Não confia no seu tato, não O Felipe falou Se ele perder Ele é o cara mais feio Boa linha da live Do jeito que você me olha Vai dar amor Vai dar amor Do jeito que você me olha Vai dar amor A beca, querida O desgrama Nossa senhora Ué, bugou o bagulho Ai, eu saí, mano Foi mal Eu saí, cara Eu não acredito Foi mal Sai, cacai Olha que propaganda Do cacai Daí sem querer Foi mal Tira ação O jogo, por favor Agora eu não sei Quem ganhou O que que ganhou? Ó Você cozinha com água Vamos pegar água Com sal, tá? Com macarrão É, piestra, beleza? Ui, eu tô comendo Cachorro-quente Bem bom Faz bilhões de anos Que eu não como comida Fui classificado Bora ver, seu ganho Mentira, Billy Como você foi classificado? Você nunca vai ganhar Você não ganha Aqui tem ganho 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 É, foi pra acreditar A prova Seu mentiroso Semente Mike O Homem da Cobra Ai, meu Deus do céu, cara Eu nunca consigo E como entrando Não faz isso Não faz aquilo Deixa o like aí Berranta Berrante do like E depois de eu Não sei me respondeu Desculpe, Spock Perdoe-me Perdoe, Spock Que desgrava de um controle Filadapu Olha que controle Do caracol O bagulho bugou Ah, mano Vai tomar no seu Joguinho Põe configuração De automática, mano É uma merda, mano Buga simulador, cara Pelo amor de Deus, cara Que raiva que me dá, mano Não ia ganhar mesmo Parece que esses jogos Só tem essas três fases, cara Não muda, mano Ai, que burro Dá zero pra ele É... Oito e meia Parece que o jogo Só tem essas três fases, mano Não muda, cara Não muda Parece que essas três fases Acabou Ai, que merda, cara Vai daí Fecha Play ganhou mais um, hein, cara Play Zika ganhou mais um, hein Sai daqui, seu caro Filadinho Do jeito que eu gosto Daqui a pouco vou jogar um brawl aqui, ó Isso aí aqui, ó Cara, não... Olha, de novo Mano, não tem outra fase, cara Não muda as fases esse jogo Sempre as mesmas fases, cara É, que merda, mano Caso ganhar não é ganhar Caso ganhar não é ganhar É porque eu faço do outro, produção Nossa, tem vezes que não dá Eu só copio e faço Deu vontade, tá Olha a boca, Bely Tenor, Rebeca fica viúva Tô achando que o Bely é gayzinho, viu E a Maria Sofesa, que é bem-vindo, beleza Cara, não muda as fases, mano Não muda Falgaz, pelo menos, não mudava E não muda Olha que desgrama, velho Eita aí Não muda as fases Olha isso, velho Perdemos de novo, cara Eu não aguento mais perder Não muda a fase, mano Isso é sacanagem com a minha cara, Rebeca Ai, meu Deus do céu, velho Olha aí E bem-vindo aí, galera Que vai chegar no almoço aí também Oi, conhece o Banana? Não conheço o Banana Desgraça Olha o Lipe Galera, dorme mais tarde Tem gente que estuda Por exemplo, o Felipe, ele estuda de manhã cedo Tamires também estuda de manhã cedo Tagem as fases Tagem as fases São ca Riot Talvez Palma Um Palma Um equezinho Você não queria saber como que faz? O número que deitar é mais gosta O número que deitar é mais gosta Aqui é GG, galera Aqui o quick game vai passar entre os primeiros Meu ideia é o seguinte Vamos, vamos, vamos Fácil, fácil, galera Aqui é GG Lembram da beleza aí, Kayana Galera, vai baixando pra gente jogar, hein Bugazão, bugazão, bugazão Vamos ver os caras Maria Pepe perde Maria Pepe perde pros boot, cara Maria Pepe Passei do rio com o pino gravando Tomara que não é do gelo Não é do gelo não, senhor Eu tenho sorte porque não é do gelo Futebol é na Globo Globo, a gente se liga em você Globo, a gente se liga em você Vai o Corinthians pra atacar contra o Palmeiras Que chute bonito Olha o gol Olha o gol Olha o gol do Palmeiras Corinthians Corinthians já sai do Palmeiras Pulou E o Corinthians E o Galasso gol 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 Do Corinthians Olha o gol Do Corinthians 1 para o Corinthians 1 para 1 0 para o Palmeiras Sai 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 Olha o gol do Corinthians! Gol do Corinthians! E o Corinthians vai vir para cima do todo. Olha o gol do Palmeiras! E vai, galera, escreve! É o fim! Olha o gol do Corinthians! Acha o coração! Três para o Corinthians! Zero para o Palmeiras! E pode pintar! É quatro! Gol do Corinthians! Acha o coração! E pode pintar o outro gol! Olha o gol! Fala na defesa, mano! Olha o gol! Placificado, Corinthians! Quatro para o Corinthians! Dois para o Palmeiras! Placa final! Cortou, mandei o quê? Acha o coração! Ah, moleque! Essa aqui eu vou para a passagem e papai vai ficar... Papai vai ganhar prata hoje! Papai vai ganhar prata hoje! Corre negada! Corre negada! Corre negada! Corre negada! Corre negada! Corre! Oh, Lipe! Deixa eu ganhar essa, Lipe! Deixa eu ganhar essa medalha, cara! Deixa eu ganhar essa coroa, mano! Eu nunca ganhei! Deixa eu ganhar, Lipe! Deixa eu ganhar essa, mano! Obrigado! Corre negada! É chupa grande a cima! Cripa! Uuuu! Vem, escorpião lini! Vem! 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 Mas ele não deixou não, ele perdeu. Ele perdeu. Olha lá, ele não deixou não. Eu governo tudo por aqui. Ai, que legal. Chupa, tentação. Eu tô tendo um pesadelo, sua parte. Onde eu fecho isso? Ah, mano, eu vou fechar aqui o bagulho e abrir o outro. Também tô de barroca mal boa. Olha aí, eu pego pra ter. Ah, 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 ah.